A vida não é só de rosa Existem momentos de ilusão Que a gente só encontra espinho Nada de carinho, só decepção Eu mesmo já sofri demais Chega de tanta desilusão O que passou vou deixar para trás E vou começar uma vida de cidadão O mundo é um livro aberto Para ensinar quem não sabe viver Ele é o melhor professor Que ensina sem precisar ler O mundo é um livro aberto Para ensinar quem não sabe viver Ele é o melhor professor Que ensina sem precisar ler A vida não é só de rosa Existem momentos de ilusão Que a gente só encontra espinho Nada de carinho, só decepção Eu mesmo já sofri demais Chega de tanta desilusão O que passou vou deixar para trás E vou começar uma vida de cidadão O mundo é um livro aberto O mundo é um livro aberto Para ensinar quem não sabe viver Para ensinar quem não sabe viver Ele é o melhor professor Que ensina sem precisar ler Zé, 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 Zézinho Barros É só sucesso Meu amor entreguei a você Já não resta mais nada a ninguém Eu só vivo para te querer Só a ti eu quero bem Muito embora em troca de tudo Me fizeste só ingratida E te amar jamais deixarei Nem que a vida toda serei Um gatito da solidão Eu chorei, eu chorei Porque tu me negastes amor Eu chorei, mas compreendi Que a vida para mim é só feita de dor Eu chorei, eu chorei Porque tu me negastes amor Eu chorei, mas compreendi Que a vida para mim é só feita de dor Tentativas em diversas formas Eu já fiz para te esquecer Mas o meu coração não conforma Quanto mais sofre, mais quer sofrer É inútil tentar outra vez Pois jamais, pois jamais eu te esquecerei Nem que eu seja bem menos que um traste Nem que aos teus pés eu viva de arraste Ao sentar-me Ao sentar-me jamais tentarei Eu chorei, eu chorei Porque tu me negastes amor Eu chorei, mas compreendi Que a vida para mim é só feita de dor Eu chorei, eu chorei Porque tu me negastes amor Eu chorei, mas compreendi Que a vida para mim é só feita de dor Eu chorei, mas compreendi Não seja covarde, fale só a verdade, ninguém é de ninguém Sou o dono de mim, sou mesmo assim, ser assim me faz bem Não sou de jogar, em matéria de amar, eu nunca perdi Mas não venha com essa, de ser a dona de mim, porque já te esqueci Ninguém é de ninguém, fique sabendo Você está jogando, está perdendo Ninguém é de ninguém, vou lhe mostrar Nesse jogo do amor, sei perder, mas também sei ganhar Ninguém é de ninguém, fique sabendo Você está jogando, está perdendo Ninguém é de ninguém, vou lhe mostrar Nesse jogo do amor, sei perder, mas também sei ganhar Vezinho Barros, é só sucesso Não seja covarde, fale só a verdade, ninguém é de ninguém Sou o dono de mim, sou mesmo assim, ser assim me faz bem Não sou de jogar, em matéria de amar, eu nunca perdi Mas não venha com essa, de ser a dona de mim, porque já te esqueci Ninguém é de ninguém, fique sabendo Você está jogando, está perdendo Ninguém é de ninguém, vou lhe mostrar Nesse jogo do amor, sei perder, mas também sei ganhar Ninguém é de ninguém, fique sabendo Você está jogando, está perdendo Ninguém é de ninguém, vou lhe mostrar Nesse jogo do amor, sei perder, mas também sei ganhar Zezinho Barros, é só sucesso Parei, eu tenho que viver a minha vida Caminhar, caminhar com a minha cabeça erguida Colocar os pés no chão Parei, não pense que encontrei outra saída Tô cansado de apoiar do seu amor E sofrer na sua mão Tem pessoas que me dizem Que eu não fico uma semana sem você Que eu vou quebrar a cara outra vez Tentando te esquecer Mas na terra do meu coração cansado Já não brota uma flor Você pode se entregar pra quem quiser Eu aprendo a gostar de outra mulher Não vou mais pagar o preço desse amor Parei de amar você Parei, eu vou te esquecer Parei de viver acorrentado em você E não sentir essa paixão Parei de amar você Parei, eu vou te esquecer Parei, nem que eu tenha que matar meu sentimento E trocar meu coração E trocar meu coração Parei, eu tenho que viver a minha vida Caminhar com a minha cabeça em vida Colocar os pés no chão Parei, não pense que encontrei outra saída Tô cansado Tô cansado de apoiar do seu amor E sofrer na sua mão Tem pessoas que me dizem Que eu não fico uma semana sem você Que eu vou quebrar a cara outra vez Tentando te esquecer Mas na terra do meu coração cansado Já não brota uma flor Você pode se entregar pra quem quiser Eu aprendo a gostar de outra mulher Não vou mais pagar o preço desse amor Parei, de amar você Parei, eu vou te esquecer Parei, de viver acorrentado em você E não sentir essa paixão Parei, de amar você Parei, eu vou te esquecer Parei, nem que eu tenha Que matar meu sentimento E trocar meu coração Música Música Cada verso da canção Música Que escrevi com emoção Lágrimas de sentimento Sempre durmo no relento Sou um menino de rua Olhando pra lua Mais vazio por dentro Sou carente Sou carente Cadê, mamãe, cadê meu lar Cadê, mamãe, cadê meu lar Eu peço a Deus pra me ajudar Quero paz Sigo em frente Sou carente Sou carente Cadê, mamãe, cadê meu lar Eu peço a Deus pra me ajudar Eu peço a Deus pra me ajudar Quero paz Sigo em frente Música Cada verso da canção Que escrevi com emoção Lágrimas de sentimento Sempre durmo no relento Sou um menino de rua Olhando pra lua Mais vazio por dentro Sou carente Sou carente Cadê, mamãe, cadê meu lar Eu peço a Deus pra me ajudar Eu peço a Deus pra me ajudar Eu peço a Deus pra me ajudar Sigo em frente Sou carente Sou carente Cadê, mamãe, cadê meu lar Eu peço a Deus pra me ajudar 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 Quero paz Mãe, cadê meu lar? Eu peço a Deus pra me ajudar, quero paz, sigo em frente. Mãe, cadê meu lar? Eu peço a Deus pra você. 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 Eu peço a Deus pra você.